Olá, nós somos Dacia Clementine e junto com o Sesc Osasco preparamos a intervenção Sorrisos do Mundo nesse evento Boca Pra Que Te Quero. A gente sabe que nos momentos intensos que estamos vivendo, muitas vezes fica difícil sorrir. E também que em outras vezes, se a gente sorrir demais, parece que estamos um pouco alheios à dor dos outros. Só que tem uma coisinha, sorrir muitas vezes se torna uma grande estratégia para que a gente possa continuar, seguir juntos, para passar por esses momentos delicados. Em qualquer lugarzinho do mundo, tem alguém sorrindo. Seguramente a gente de todo o mundo sonreia. A sonrisa nos ajuda a afrontar as dificuldades, a criar diálogos, vínculos. Vamos a sonreir todos. Eu falo de Berlim, e eu gosto de se sentir e se sentir warm no dia frio. Seja velho, seja novo, criança, adulto, alto, baixo, magro, gordinho, preto, branco, amarelo... As pessoas estão sempre sorrindo. E você? O que te faz sorrir? É, o que te faz sorrir? Nós perguntamos por aí. O que te faz sorrir? E nós recebemos várias respostas. É estar perto de alguém que solta comentários irônicos ou poéticos. Que seja infinito enquanto dure. O sorvete me faz sorrir. Comer um brigadeiro. A minha bicicleta que eu ganhei era a mais felicidade que eu ia pra ficar aprendendo nela. O que me faz sorrir? Quando me contam boas piadas. Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Porque ele... Reptiliano. O que a galinha foi fazer na igreja? Assistir a missa do galo. Atualmente, a gente até já consegue reconhecer um sorriso mesmo através da máscara. Seja por um olhar, por uma piscadinha ou pelo som. É. E é por isso que a gente tá aqui também pra lembrar pra você. Continue usando máscara. Sempre use máscara. Esse foi o nosso primeiro capítulo dessa intervenção Sorrisos do Mundo. E agora eu te pergunto. O que é que te faz sorrir? Tch 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 t